Aqui não vai riscar a sua panela, olha a concha bonita, cor de rosa, cor de rosa é a cor do amor. Bom, agora vamos andando um pouquinho para ver mais os tapetes aqui, olha gente, tem tapetes aqui pendurados, tem uma colchoadinha aqui, olha, para você pôr para a criança abrir televisão no chão. Vem para cá. Aqui, nós temos isso aqui e você vai bater um suco e não quer pôr no liquidificador para não gastar energia, você bate com isso aqui, olha, o ovo que você vai fazer o bolo, olha, vira, vira, vira mundo e vira, vira com a vanil amad, né? Bom, essa feira é maravilhosa, olha o que tem aqui também, que bonito. Essa bacia é totalmente de metal, nós temos aqui escorredor de macarrão, olha só, escorredor de macarrão, olha que lindo, com alça, tudo. Peneirinha para você pôr na frigideira, olha, para não pegar muito óleo, já põe dentro da frigideira, olha, para você tirar sem óleo. Enfim, as bolsas eu já mostrei, agora eu quero mostrar para vocês melhor, ali, as garrafas que eu falei, porque as garrafas são...